um i7 39 30k e geração que essa desgraça terceira geração a nossa mãe da candelaria viu e essa quanto tempo demorou para chegar essa mil e setenta e da tailandia e esse demorou uns 30 dias 30 dias mano e aqui pariu 30 de agoniado o cara ficou pior que é o único jeito que aqui se fosse comprar uma placa do nível de desempenho dessa mil e setenta ia ser uma 3050 né e na época era 2700 mais ou menos 2800 3050 lá é quatro giga oito oito também engraçado as plaquinhas de entrada hoje em dia tá vindo com oito giga de v-ram e agora elas vêm com oito giga você só usa consegue usar só quatro porque as outras que a entrada mesmo é mil seiscentos e cinquenta né de quatro gigas mil é mas ela é rtx e tx por fora e a 3050 é mais intermediário que ela já consegue rodar tudo no útero intermediário é aquele tipo médio é pau pau e mais custo-benefício de 1650 né e ela porém no preço e ela tá custando quantos a mil e quinhentos né e nossa viado acho que não acho que vai ser um dois em e não guarda então os mil e quinhentos mas antes e a 3050 é dois e pouco dois e duzentos mais ou menos E aí 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 Hoje a melhor placa pra quem quer rodar tudo no útero é a 3060 né Que não é tão caro Tá três e pouco né Cara assim Pra mim Na minha época nós comprava a placa de 3.000 A placa tinha que ser top de linha tá ligado Não tinha que ser nem médio E nem Tinha que ser foda 3.000, 4.000 reais 4.000 reais eram 1.800 Ti Da época Em 2018 Em 2018 É acho que foi em 2016 né Que saiu a série mil É a série mil Em 2016 Mas aí com preço Ela foi lançar a 4 pau Só marcar Marcou já O Wagner pegou aquela vez As duas por 7 Não era 8 Não sei Acho que era 8 Ele pegou as duas por 8 Ou e pouco né É Bela amiga Ou e O que é isso? E mais? Cuida aí que eu vou levantar ele. Morou. Aqui atrás, aqui atrás. Tá aí vazado. Puta que pariu viu. Esse aqui é o novo mapa? É. Acho que não faz nem uns 4 dias mais ou menos que saiu esse mapa. Mas é muito ruim esse mapa aqui. Tem muita casa que dá pra entrar aqui. É negado a campera sem dó mesmo. Normal né mano, BR. BR não vai, já vou cair em outro lugar mano. Não vai ter jeito. Tá cheio aqui. Uma ponte aqui muito doido. Cara, vou te falar um negócio velho. Hoje em dia você comprar uma placa de vídeo assim. 8 GB. Porra mano. Do jeito que tá indo a indústria do jogo aí. Tá valendo. Acho que 8 GB tá puxado já hein. Dependendo de qual qualidade tu quer jogar também né. É. Agora, se tu é um cara que nem você. Que não liga muito pra gráfico. Que prefere maior desempenho. E... 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 Foda-se o resto mano. Aí... As placas aqui não vai durar muito não. Ah é. Um dia não vai tá rodando mais nada. Isso que é foda né. Você paga a cara e... Não dura muito tempo. Ah cara. É complicado hein. Mas agora a tendência é... Os jogos ficam cada vez mais pesados. Mano. Desde quando eu conheço de jogo. Acho que tem nego aqui. Uhum. Desde quando eu conheço de jogo essas coisas assim. Sempre foi... A tendência foi essa mano. Na época da... 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 580. 3 mil quase né. Eu acho que é. Na verdade. Na verdade. A 580. Quando eu comprei ela. Ela... Tem um cara aqui na frente. Aqui ó. Atenção. Pode sair aqui ó. É... Na verdade eu paguei mil e pouco nela né. Tem ali na frente lá ó. 1.500 mais ou menos. É... Nesse naipe aí. Quebrei. 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 Uma vez que eu... Tá indo. Tô à frente aí ó. Patrulha Tio. Patrulha Tio. Patrulha Tio. A Equipe Inimiga tá atrás de você. Quebrou. Mas sim. Boa. Então eu paguei mil e pouco na época mano. E assim. E ela era... Tipo assim a mais... Uma das mais foda da época Porque a sua antecessora Foda, que chegava Não chegamos ao desempenho dela Mas chegava perto dela Era a 550 Ti Que os caras usavam a SLI pra poder Ter um desempenho bom, tá ligado? Usava no BF3, né? É E mesmo assim, não era aquela Tipo assim, o O O FPS não era aquela coisa, viu? Hã? Era custo-benefício na época Sim, era custo-benefício E lembrando que a 580 Era de 1,5 GB A tradicional compra Que os caras compravam na época Era de 1,5 GB Não era nem de 3 GB, né? Caralho, cadê esses caras, velho? Solicitando fogo nesse alvo Aqui é Phoenix 3 Tá em cima, mano Meti um want lá neles Morreu? Morreu? Caralho, tá no... Ah, não, aí tá... Tá dentro da janela, hein? Caralho, tá em cima da casa Tá em cima da casa Aí eu vi esse cara aí Eu mandei um bunch nele Então, mano Aí, tipo, depois Quando eu comprei aquela 580 Ela tinha 3 GB, porra Ela rodava tudo que era jogo Tanto é que eu fiquei com ela Acho que uns 4 anos E rodando o jogo De cada ano que ia lançado, mano E era um bagulho fantástico pra mim Porque, porra Depois de um tempo Eu comprei outra 580 Fiz SLI E ainda fiquei usando Mais uns 2 anos Depois eu mandei um lá pro Navarro Outro eu mandei pro Otair Depois que eu comprei As 780 Ti Comprei as 2, no caso Pra usar a SLI de novo Depois disso Eu fiquei sabendo Que a SLI ia acabar E bem no fim Fudeu tudo, né? Ninguém usa mais a SLI nessa porra Na verdade, na verdade Na verdade A SLI acabou Por causa do TA, né? Você tá ligado, né? Não Nem É Uma placa Uma placa fazia o frame E a outra placa Já tava com o frame pronto, né? Que é a de baixo Tá ligado, né? E daí Quem Quem fudeu bem Essa porra aí do SLI É É o TA Pô, sozinho não dá Sozinho não dá É o TA, mano Por causa que Pensa bem O programador Que fazia os bagulhos lá Pra poder funcionar o SLI Tinha que fazer tudo manual, mano Você acha que os programadores Iam querer fazer tudo manual Escrever script Linha por linha Só pros caras do SLI Não ia, mano Não ia Cadê? 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 Ah, merda É foda também Que não soma Nem o memórios É, que faz hora Hum Só tô comando o Dennis Aqui Não vou voltar O do Warzone Aqui Levando um pau Tá bom Tá cortando tudo aí Tua fala, viu A gente tá cortando tudo O que ela tá falando Beijo Beijo Ah, o cara na janela É, mano Eu sei que o negócio lá Parou mesmo de funcionar Devido a Essas coisas aí Tá ligado Tchau